Eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o secretário de turismo, o Wilton Neves. Boa noite, secretário. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você, Annelise, na TV Zoom, para falar para o povo friburguense e demais pessoas que têm toda a condição de assistir o canal e o teu jornal. Muito obrigada. Vamos falar, né? Tudo pronto? Tudo pronto para o carnaval? Tudo em ritmo do carnaval. Os últimos preparativos para que o friburguense possa ir para a Avenida na sexta-feira, abril carnaval. A gente já está com as estruturas todas na rua sendo montadas, né? Então, eu acho que o friburguense já consegue hoje ter a sensibilidade de que realmente o carnaval está na rua. A gente está num esforço muito grande para poder realizar o carnaval com muita alegria, com muito entusiasmo. Um carnaval sério, com apoio. Todo mundo já está amplamente divulgado o apoio que a gente está tendo do empresariado. Mas o povo tem que estar na rua com a gente. É isso que vale a pena. Vamos falar de orçamento, né? Qual foi o orçamento que a prefeitura teve esse ano para fazer o carnaval? A prefeitura, é importante a gente frisar, Nelise, que o carnaval do ano passado, assim como outros antes, mas com valores um pouco diferentes. Mas o carnaval do ano passado, ele custou, em recurso financeiro para a prefeitura, em torno de um milhão e meio de reais. E hoje a prefeitura está arcando financeiramente com 450 mil aproximadamente. Então é uma redução de basicamente um milhão de reais. A gente viu a prefeitura pedir ajuda ao empresariado da cidade para que a população não deixasse de ter o carnaval, um carnaval tão tradicional, do meu ponto de vista o melhor carnaval, o segundo melhor carnaval do estado do Rio de Janeiro. A gente só perde para a cidade do Rio de Janeiro. E a gente viu que a gente teve essa mobilização. A gente está vendo que o Friburguense realmente, o empresariado, está preocupado de ver o povo feliz, de a gente poder dar essa alegria nesse carnaval tão tradicional. Esse apoio fez toda a diferença, né, Luiz? Esse apoio fez toda a diferença, né? Como eu disse, agora a prefeitura investiu em torno de 450 mil. Essa diferença de um milhão, a gente conseguiu, os empresários, com que os empresários nos ajudassem, e isso barateou muito para eles também, porque eles têm as parcerias deles com os fornecedores também, que eles já têm contato e tudo mais. E isso não enrijece o valor de serviço. Então, assim, eles estão conseguindo entrar num consenso muito bom com fornecedores. A maioria dos fornecedores, 90%, são de Friburgo, que também querem que o carnaval aconteça. Então, estão se esforçando também para poder colocar o carnaval na rua. Então, é uma conspiração positiva, né, de esforços. E o carnaval está acontecendo mais enxuto, tanto financeiramente para todos, né? Mas é um carnaval de qualidade, como sempre houve. Isso é importante frisar, que ele não vai ter... Se você falar assim, ah, mas não vai ter alguma coisa muito significativa, não é. Ele vai acontecer basicamente da mesma maneira que sempre aconteceu. Isso é muito importante. Vamos falar sobre os subsídios, né? Hoje, o subsídio foi depositado e a gente teve a triste notícia. Muito triste. Do Globo de Ouro, o incêndio que destruiu dois carros, todas as fantasias do bloco. E a gente sabe da dificuldade que esses blocos, as escolas têm de colocar esse carnaval bonito na rua. Queria que a Prefeitura, né, que o senhor falasse um pouquinho aos componentes do Globo de Ouro, das outras escolas, desse apoio que a Prefeitura vendeu a... É importante primeiro frisar, todos eles estiveram conosco, a gente fez uma reunião no gabinete do prefeito, onde a gente fez uma cerimônia, simples cerimônia, né? Nos comprometendo com a subvenção. E ela aconteceu, ontem ela foi depositada na conta de todos, né? É agora só um trâmite mesmo dos bancos, que tem lá seus prazos para poder liberar. Mas já está depositada desde ontem. E essa triste notícia hoje do Globo de Ouro, ela deixou todo mundo mesmo. A gente lá na Prefeitura, o Renato se sensibilizou no mesmo momento que a gente ficou sabendo. Já ligou para o presidente, para alguém da agremiação que ele conseguiu falar. E eu também já consegui conversar com o pessoal todo do bloco, algumas pessoas. Então, assim, a gente ficou muito sensibilizado com esse acontecimento lá hoje do Globo de Ouro. Mas nos disponibilizamos para poder colaborar com o que for possível. A gente está aqui, braço forte. O Carnaval de Friburgo é um carnaval que precisa do Globo de Ouro, do Raio de Luar, do Niso do Imperador, do Bola Branca, dos quatro blocos de enredo que Friburgo tem, assim como as escolas de samba. Então, assim, estamos aqui de coração aberto, de braços abertos. O que a gente puder fazer para poder amenizar esse momento triste aí, de sofrimento da agremiação, a Prefeitura está de braços abertos. Eles vão para a Avenida, tá? Nossa repórter teve hoje de manhã lá. O pessoal já acompanhou a matéria aqui no ZUM TV Jornal. Eles vão para a Avenida, vão levar o Carnaval da Amarela e Azul, né? Da Azul e Amarela para a Avenida Alberto Brown. Vamos falar agora da programação. Sexta-feira, os blocos abrem o Carnaval de Nova Friburgo. Já é uma tradição. Muitos friburguenses esperam esse momento para ficar na cidade. Isso mostra que o Carnaval vem crescendo, o Carnaval popular, o Carnaval de rua, vem contaminando as pessoas, né, secretário? É isso aí. Eu gosto de brincar com uma coisa que eu costumo dizer, que é a efervescência, né? A sexta-feira é a efervescência. Você joga ali a cibalena e deixa ele borbulhar. Então, eu acho que é muito legal a sexta-feira. E os blocos fazem toda a diferença para o Carnaval. O bloco é a manifestação da população. Isso é a coisa mais importante do Carnaval, é a manifestação popular. As escolas de samba foram fundamentadas na manifestação popular. E os blocos de enredo de embalo também. E na sexta-feira é isso. É o interesse particular, né, daquela comunidade em se divertir, em confraternizar, em envolver toda a sociedade no trabalho do Carnaval, da cultura brasileira. Então, a sexta-feira tem isso. Tem a magia do lançamento do Carnaval. Sendo que você falou agora, a manifestação popular, a gente sabe também que a prefeitura teve uma preocupação muito grande em valorizar o artista de Nova Friburgo, né? O artista da cidade. E isso vai funcionar ali na Praça de Merval Barbosa Moreira, onde vai ter samba que não vai faltar. Não vai de maneira nenhuma. A gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, prestigiando a prata da casa, né? Então, a gente está com várias atrações, 100% locais. Os blocos de embalo vão tocar também na Praça de Merval Barbosa Moreira. Então, vai ter muita animação de bloco na Praça de Merval. E eu acho que isso traz a comunidade para a praça, né? Você envolve as pessoas diretamente. Vão ter também algumas bandas tradicionais, como a banda LG. O Braza Beat vai ser a primeira vez que vai estar tocando na Praça de Merval no Carnaval. É um grupo muito legal que toca uma MPB super swingada, com beat diferente. Então, toca... Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Eu acho que o povo vai curtir muito. Participem. Estejam com a gente nesse Carnaval da CEAR 2017. Vocês não vão se arrepender. Vão gostar muito. Vão se divertir. Está aí. Então, o convite do secretário de turismo, né? Para que você esteja na Avenida Alberto Brown, na Praça de Merval Barbosa Moreira. Traga a sua comunidade um carnaval com segurança organizado, com banheiros químicos, né, secretário? Com tudo. Toda a estrutura. A população pode esperar isso tranquilamente. Tranquilamente. Então, vamos curtir o carnaval, né? Agora é carnaval. Então, um ótimo carnaval para o senhor. A gente vai estar lá na Avenida acompanhando a TV Zoom. Vai levar o Zoom na Folia. A partir de sexta-feira, a gente já está aí mostrando o carnaval para vocês. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Boa noite a todos. E vamos curtir o carnaval. O mais importante agora é cair na Folia. Sem dúvida. Cair na Folia com responsabilidade. Com responsabilidade. Não se esqueça. Então, sábado e domingo, transmissão ao vivo dos blocos de enredo das escolas de samba, aqui pela TV Zoom. E você que está aí pensando ainda o que eu vou fazer, fique em Nova Friburgo. A gente movimenta a economia, a gente movimenta a cidade, a gente gera empregos. E é isso que a gente quer para a nossa cidade.